E aí rapaziada, beleza? Tamo aqui no meu GTA novamente aqui né galera E hoje eu estarei ensinando pra vocês Como baixar e instalar o Skin Selector né Que é aquele mod que possibilita que você troque de skin dentro do próprio jogo Lembrando galera O seu PC tem que rodar o GTA Sandras a pelo menos uns 80 FPS aqui fora correndo tá Beleza? Sem gravar ou se não gravando tem que rodar uns 35 FPS pelo menos E eu vou deixar aí o download na descrição aí pra quem quiser baixar aí E daqui a pouco eu já ensino a baixar Bem galera, pra você utilizar esse mod aqui Você vai clicar no Tab Mais a letra Q pra ir pra trás E Tab E pra ir pra frente Então vamos pra frente aqui Tab Q Nossa cara, não tá funcionando Tem que dar a load game Um download game Sabe que Aí Ó galera Tem o Kempati Zaraki Do anime Bleach Yoruichi Do anime Bleach Tem o Uryo Também coloquei o Coisa O Kyoha O Kyoha No modo do Acho que é Vasto Lord Eu não lembro direito Cara Esse aqui é um personagem que eu gosto muito do Bleach Velho É o Capitão Hitsugaya Tá Vou até sair dessa porra Dessa casa Essa casa não é digna do Capitão Hitsugaya Aqui também tem o Kain Kain Não me lembro direito Também tem a Ruk A Kutik Né O Ren de Abarai A Yoru A Orihimi Aqui a Anel Pera Aqui eu esqueci Mano Esqueci o nome A Ranguiko Ranguiko Tá Velho Mano Minha memória é meio bugadona Mas esse aqui é o Deixa eu lembrar aqui Velho Eita Mano Minha memória não é muito boa Velho Se vocês parar pra perceber Ah velho Caralho Nossa meu Eu esqueci mesmo É velho Eu esqueci Cara Tá Daqui a pouco eu lembro Daqui a pouco eu lembro aí Né É Kiskiurahara Lembrei Ranguiko Ah tá Esses aqui eu já mostrei O Ichigo Kurosaki Quando começou O anime Que é o Capitão É o Capitão Genki Né Genki Ichimaru Que é o Ichigo Kurosaki Com a máscara de hollow Meio E o normal Né Aqui é o Ichigo Já Depois que ele já Ficou mais habilidoso Com a Ele já tá Mais Desenvolvido Vamos dizer assim Aqui é o Capitão Hitsugaya De novo Velho Esse cara aqui Eu não lembro o nome dele Nem adianta Essa mulher aqui Também não Green Joe Jekyll Jekyll Aqui tem o Chad Ou Ou Sado Né Como vocês preferirem Aí Byaku Yakutik Né É Se eu não me engano Esse aqui é o Ichigo No modo Vasto Lord Aqui é o Capitão Hitsugaya Com as asas dele Né Com o seu Bankai Aqui é o Capitão Eisen Ou Blord Eisen O vilão Principal Do desenho Até o O começo Das sagas E tal Aí Aqui tem o Se eu não me engano É o Franklin Michael E E o Trevor Tá bugado Tá O Trevor Tá bugado E depois Quando você tentar Entrar no Trevor Você não vai mais Conseguir entrar em nenhum Então Beleza Eu acho que Pra entrar no Trevor Você tem que clicar No tab Mais a letra É Porque tem Muitos personagens Já Pronto Então galera Esse aí é o Mod Skin Selector Né Muito louco E é isso aí Beleza Vamos lá Pro tutorial Tutorial de instalação Galera Vamos para o tutorial De instalação Do mod Skin Selector Bem Vocês vão achar Aí galera Vocês vão fazer Aí o download Desse arquivo Aqui galera Skinselector.rar Galera Que eu tô Acabando de criar Aqui né E bem Como é que Como é que você vai instalar Galera Vocês vão baixar Aqui pra começo 9,96 MB Né Aí vai ter aqui Skin Selector Essa pasta data Aqui vai ter um arquivo GTA escrito Você vai copiar ele Tá Eu recomendo O que eu recomendo Você fazer galera Eu recomendo você ir lá No seu GTA Né Aí você volta lá E No seu Skin Selector Que você baixou Né E cola aqui Tá Feito isso Já Aqui já acabou Essa parte Beleza Galera Esse GTA Esse GTA aqui Você cria uma pasta Aqui na sua área de trabalho Com o nome de Backup Né Aí move Pra Backup Beleza Galera Agora vocês vão pegar Essa Cleo Aqui ó Vai ter um Skin Underline OCS Aí você vai copiar ele Beleza Lá no seu No diretório Cleo Do seu GTA San Andreas Copiar E substituir Beleza Depois disso galera Vocês vão ver aqui ó Skin.img Michael Skin.img Bleach Mais 3 protagonistas Do GTA Então é o seguinte Galera Esse aqui De cima Ele é pra PCs médios E esse aqui é pra PC bosta Em outras palavras Esse aqui tem Muita skin Muita skin Tem umas 25 skins Mais ou menos Todas as skins Que eu mostrei Estão aqui Mais as 3 Protagonistas E já aqui É só Michael Que tem Então como é que é Você vai instalar Ou essa aqui Que só tem Um personagem Que é o Michael Ou essa aqui Que tem o Michael E vários personagens Caso seu PC for ruim Instala só a do Michael Caso seu PC for bom Você baixa aí E instala Essa aqui Galera Galera Pra vocês instalar Skins Em cima deles Vocês vão precisar Do programa AllSys IMG Editor Galera Que eu também Vou estar deixando Aí na descrição Galera Galera Esse aqui é o AllSys IMG Editor Eu vou deixar o download De ele aí na descrição Também pra quem quiser Baixar E é o seguinte Vocês vão abrir Eles O AllSys E aí vocês vão clicar Aqui em Open Tá Aí vai ter aqui O skin selector Cleo Michael Galera Se seu PC for ruimzinho Baixa só mais duas skins Porque o seu PC não vai aguentar Cara A culpa não é minha Que o seu PC é ruim Tá Eu já quero falar logo de cara Se seu PC for ruim Baixa só mais duas Pra complementar esse Michael aqui Se seu PC for ruim Né No caso Se seu PC for bom Você pode baixar aí umas O que é? Umas seis Né Se seu PC for médio Quer dizer Se seu PC for bom Você pode baixar umas vinte E assim por diante Né Se seu PC for ótimo Roda GTA 4 E tipo o meu aqui Baixa Umas vinte e sete Vinte e oito Né E se seu PC rodar GTA 5 Cara Você pode baixar tipo umas Cara Você pode baixar umas Cento e oitenta Por aí Cara Muito variável Beleza E quando eu digo rodar Eu quero dizer Pelo menos a vinte e quatro fps Beleza Menos que isso Esquece E sem o patch Tá Sem o patch Então vamos lá É vamos lá Área de trabalho Pra instalar né Usa As skins Aí você vem aqui em Cleo Skin.img Michael E aqui Ah não É o Trevor que tem aqui Eu achei que era Michael Aí o que você vai fazer Pra instalar as skins Você vai vir aqui no Google Tá No Google Chrome Vai digitar Skins Para Skins para Skin Se Le Tor Skins para Skin Selector Aí ó Aqui tem um pack de skin Ó Oitenta e dois Ó Ok Tipo assim Você escolhe as skins Que você quer baixar Procura aí Só não pode vir Essas de pedestre Beleza Isso é muito importante Porque senão vai foder O seu GTA aí E você vai querer botar Com o Vmin Tá Tem um Power Walker Só se você pesquisar Pro skin Por exemplo Skin Do Batman No caso vai aparecer Pro Minecraft Pelo jeito Ai Minecraft Skin do Batman GTA San Andreas Aqui ó Skin do Coringa No Batman Vamos instalar Essa porra Mesmo E foda-se Aí ó Tem um Coringa Aqui O que você vai fazer Ó lá Skin Necessário Skin Selector 2.1 Galera A versão Desse Skin Selector É a 2.1 Se ele falar Que tem que ser 2.2 Ou alguma versão Superior Você não pode Tentar instalar Ela Beleza No caso aí O Mod Eu vou Arrastar Essa janelinha Aqui Ó Tô falando Não esqueça De fazer O Backup Isso é Importante Cara É muito Importante Você fizer Backup Antes de Estar Instalando O Mod Igual A um Retardado Aí Isso é Muito Importante Se não Você vai Querer Botar Copy Min Que eu Fude De Seu GTA Ah E aí Eu vou Mandar Você se Fuder Porque Você Teve Uma Atitude Retardada Que foi Uma Friscura Que você Podia Ter Feito Backup De Uma Boa E Você Teve Fogo No Curo De Não Fazer O Que Tinha Que Ser Feito Vamos Aguardar Aqui O Download Ser Terminado Esse site Aqui é Muito Bom Mod Para GTA SA Muito Legal Tem Total Conversões Cara Esse Aqui é Muito Top Se Entrar Aqui Em Skin Selector Você Vai Ver Algumas Skin Se Eu Não Me Engano Pro Skin Selector Foda Né Top Eu Vou Deixar O Link Esse Link Para Vocês Poderem Ver As Skins Né O Link Dessas Skins Para Vocês Poderem Dar Uma Olhada Lembrando Que Tem Que Ser No Máximo 2.1 Tá Não Se Se Tem 2.2 Mas Eu Sei Que Tem Que Ser 2.1 Se For Um Número Diferente De 2.1 Aqui Não Baixe Porque Pode Dar Merda No GTA E Você Vai Querer Tacar Cop Pimim Tem Skin Nossa Velho Skin Ostentação Skin Presidenta Dilma Rousseff Não Tá Eu Vou Jogar Um Jogo De Tiro Com A Dilma Nossa Que Bosta Mas Cada Um Tem Um Gosto Né Mano Skin Do Rambo Velho Nossa Velho Skin Do Rambo Nossa Skin Do Hitman Hitman Eu Não Sei Falar Tipo Essa Porra Não Para De Carregar Mano Skin Do Médico Nossa O Que Eu Vou Baixar Aqui É O Rambo Mano Fazer Uma Minissérie Do Rambo Se Procurar Bem Cara Você Acha Até Do Galo Cego Aqui E Você Acha Um As HD Ainda Velho Aqui Ó Skin Do Galo Cego Eu Vou Deixar Um Link Do Mix Mod Que É Um Site Top Né Apesar De Que Esse Aqui Não É O Mix Mod Esse Aqui É O Brasil Mix Mod Né Vou Deixar Esse Brasil Mix Mod O Mix Mod Normal Que Inglês E O GTA SA Na Minha Opinião Esse Aqui É O Melhor Site De Mod Segundo Eu Boto Mix Mod Normal E Terceiro Eu Boto Esse Aqui Não Não Um Download Muito Concreto Né Aqui Ó Tem até Esquilidado Cego Que Véio Os Cara Faz Tudo Véio Tudo Que Você Pode Imaginar Você Acha Aqui Xayuson Mendes Ó Ai Cara Vai Querer Um Viado Com Vibrador Na Mão Mas Beleza Tem Gosto Pra Tudo Né Véio Galera Já Acabou De Baixar O Meu Coringa Aqui Vai Ter Esses Dois Arquivos Aqui Ó Coringa DFF Coringa TXD Tem Que Ter Esses Dois Arquivos Aqui Senão É Falso Isso Aí Se Não É Fake Se Por Fake Você Não Estava Tá Se Não Tiver DFF E TXD O Que Você Vai Fazer Com Essas Coisa Aqui Você Vai Entrar Aqui Ó Skin Selector Aí No Caso Você Vai Instalar Usando Isso Aqui Ó A A GENTE Não Tinha Abierto Isso Aqui Agora A GENTE Vai Vim Aqui Área De Trabalho E Vai Procurar Por Esses Arquivos Aí Procurar Aqui Galera O Import É Importante Lembrar Vocês Que Vocês Têm Que Dar Rebuild E Não Save Aí Depois Cês Clica Aqui Ele Vai Dar Rebuild Né Aí Depois Que Ele Terminar Vai Demorar Pra Caramba Depois Que Terminar Você Fecha E Já Pode Jogar O Seu Jogo Aí Que Já Tá Instalado Aí O Mod Beleza Caso De Algum Erro Comenta Aí Pra Poder Tentar Te Ajudar Ou Te Ajudar Resolver O Seu Erro E É Isso Aí Galera Espero Ter Ajudado Vocês Nesse Víde Aí Valeu Falou E Fui